Elas estão fazendo aqui flores para oferecer para o Buda. Ela está toda feliz porque eu falei que está bonito. Muito bonito. Muito bonito. E as outras estão... Esse aqui a gente usa aqui no Brasil para chuchar as flores. É macio. Arrumar esses vasos todos, olha lá. E é virado para frente. Sempre virado para frente. No mínimo elas devem ser voluntárias. Acho que ninguém ganha para trabalhar para o Deus que elas acreditam. Muito legal. Tem rosa. Tem essa amarela que eu não sei como é que chama. Muito bonito. Na frente já tem um monte pronto lá. Tchau, tchau. Não tem nada. Tudo bem. Obrigado.